Bom, hoje né pessoal, bem vindo ao canal aí né, quem não tá inscrito ainda né, vamos jogar é hoje Mr.Meet de novo né, na versão 1.5.1, bom, hoje a gente vai jogar mais uma vez esse jogo né, mas por conta de que a gente vai jogar hoje o modo, modo é, hard, né, né, modo hard, que que é o modo hard, bom, modo hard, bom, modo hard é o modo difícil né, quer dizer que é o modo difícil, bom, pode dizer assim, é Junior, Junior Games, que que é o modo, modo hard, modo hard é o modo difícil né, e hoje a gente vai fazer esse aqui, hoje a gente vai jogar o modo difícil né, vamos ver quantas vezes a gente vai perder o jogo, quantas vezes que vai gerar o jogo e perder, tá, aí depois, depois disso a gente vai jogar como matar o porco né, porque né, matar o porco do, o animal de estimação do Mr.Meet né, tá, vamos lá e começa o vídeo de hoje né, vai ser bacana né, Mr.Meet, o açougueiro da feira, da feira, feira, na verdade de invurranão na verdade o porco, sabe sabe, faz tudo isso de covid O que é isso? 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 O que é a coisa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? da grande já saiu o gombo aranha dos cinemas agora que é dessa parte eu não vou utilizá-la é 24 né ela saiu já agora estou preso agora o peão o peão o peão ficou preso eu vou reiniciar aqui e eu já volto bom eu volto aqui de novo né porque o jogo ele tava perdendo aquela casa lá né de poder sair né direito né voltar aqui de novo né olha no carro me permite vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá agora a gente vai agora eu não sei zerar o modo rádio né porque é difícil zerar o modo rádio né é difícil é pessoal entendeu aqui faz muito barulho entendeu tem o não o o o o o o o o o Ah, é possível É possível, gente Vou subir aqui em cima, senão esse porro pode me matar Ainda bem que eu tô aqui em cima É possível ele vir aqui Caraca, mano Pô, maldito, eu vou sair daqui Pô, me bora, mano Quem não ouviu o vídeo de atualização nova, vai lá ver lá o vídeo, tá Quer me seguir, né Tem minha pista aqui Tu me viu aonde, Mr. Meat Não acredito Ah, não Mr. Meat não, mano Tá morrendo na escada O gravador, o gravador tá bem atualizou, né O gravador, né No segundo dia, né Tá jogando o modo extremo, né Extremo, mas não sei, né Se jogou hoje, né Modo extremo, né Ainda bem Cara, que difícil, hein Mano Onde tá minha bolsa, gente Onde tá minha bolsa É embaixo Aqui, ó É embaixo Tem algumas portas aqui Consegui abrir, né No jogo tem um modo só, né Outro só, na verdade São muito legais, né Modo rádio é difícil, mano Imagina que você fosse jogar modo rádio, né Jogar com os colegas Essa porta fechada Vem por aqui, né Pelo menos um pouco tá atrás da gente, né Desse aqui, né No próximo vídeo a gente faz Um ataque de porco Cadê o tutelho? Cadê o tutelho? Céu Caraca, mano Sai fora Fecha essa porta Ui Não é possível, mano Se cair é difícil, mano Sai, caraca Não É pra ter descido Desci Desci bem na hora, mano Não é possível A última noite Acho que Essa última noite eu vou Essa última noite, né Eu vou encerrar Eu vou Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Peraí Pô, faz merda Faz merda Corra, corra, corra Se eu encerrar esse vídeo aqui, mano Vou falar algumas coisas pra vocês, tá Tem medo porco Tá, vamos se controlar, né Vamos se controlar, né Que esse aqui é a nossa última noite Lembra que a gente vai encerrar esse vídeo aqui por hoje, né Presta atenção, cuidado Se você vai perder, deu tudo isso O jogo tá bacana, né Na outra atualização, vamos jogar também, né Vamos ver Não tá com a dente de jogar, né Tá fechado Pronto Agora tem uma tampinha Desce De seis minutos, né Bom, vamos ver aqui, né Dá pra pular aqui, sim ou não Talvez a gente vê lá como é que jogou o modo extremo, né Vou nem ver, né Vou nem ver, eu acho Tem que ser o modo extremo lá Ah, senhor Bicho é esse Bicho é esse Bicho é engraçado, ele fica Tum, 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 tum Só pular aqui O que que faz isso? Ele viu, mas ele não ouviu mais, né Estou bom Traca casa Volta cá lá, Flávio Só pra me dar pra cá Porra Deixa a porta tracada aqui O caderno tá na bolsa, o caderno é aberto Taca aí pro lado do robinho ali, que é? Ó, moleque Ó, um monte de platinho Um monte de pala pra ti Um monte de pala pra ti Aí sai tudo errado Quando ele fica Ele mudou o caderno Uau Uau À iente albums É Entendido Non Eu after Chat ou Vitória Vitória O que foi? Ah, tá aqui a tia mano Não sei o que Vitória, Vitória 50 milhões de vezes Todo mundo ouve Pela conta que eu não tô ouvindo ela Hummm Tá aqui a Tá aqui a mano Tum Tum Waiti outline Eu sou Eu posso ter pasticulos T Paul Beleza É difícil, não é pra baixo né, é antes que ele fica aqui, nossa ultima morte né. Já tá aí em cima aí ó, tá aí em cima do negócio aí ó. Ele não me viu, não sei. Ele não me viu, ele quebrou aqui naquela primeira noite né, eu acho segunda. Ele me mentiu porque ele derrubou lá de cima da casa, ele derrubou ele. É, morreu de noite uma noite. Tem que diminuir mais um vídeo. Não. Aí eu daí vou não né. Pois é. Aí eu te contratchau. Aí eu te� até aí. O que eu tô aí? Aí eu teuttering... Obrigado.